e agora a gente vai jogar um pouco de mine e a gente está aqui no meio da noite sem madeira para fazer tochas vamos lá vamos ter que esperar passar essa noite que é o zumbi 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 eu não era para ter matado esse filho da mãe se eu abrir a porta ele me matou velho filho da mãe tem que ativar a localização aí no seu e 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 a porta achando que ia conseguir matar olha quatro zumbi para aí o esqueleto o esqueleto e aí e aí e aí e aí Vamos naquele mundo que a gente já tem lá, a supervivência que tá da hora. Deixa eu ver se tá no meu ou se tá no seu. Ó, esse aqui ó, vamos ver como é que tá. Ó, esse aqui ó, vamos ver como é que tá no seu. Demora pra criar, velho. E aí, Rafa. Entra aqui. O cara tá morrendo de fome. Onde que você vai, então? Vai reta. Tá vendo aqui ó, menos 148. Tá aqui ó, tá? Menos 50. Menos 148. Tá? Aqui a gente já tem uma intençãozinha. A gente tem uma casinha pronta pra gente descer e minerar enquanto vai passar a noite. O cara tá com fome. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Esse aqui ó. Vamos fazer carvão aqui ó. Um pouco de carvão aqui ó. E aqui já tem uma descida boa ó. Tem que descer até o 1514? É isso? Vamos cavar enquanto tá de noite. Pega a pedra então, Rafa Sai daqui de novo Aí vamos aquele de Nerf Tá bom, eu perdi, ó Não vai jogar BF, já, mano Só de não ter servidor BR, mas Tá abandonado já, Cid Tá bom, eu perdi, ó Só de não ter servidor BR, mas Tá abandonado já, Cid Felizmente 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 E agora, cara, ele tá gravando Ele tem uma diferencinha, né Não tem, ó Não tem, ó Não tem, ó É isso É isso Vai sair Cadê? Cadê? Nossa É isso Não tem, ó Cid Cid E aí Meu Deus Nossa quantos caras Meu Deus Quanto caras Tô louco mano Morreu? Você morreu ou não? Nasci de novo Boa garoto Quanto cidade você tem? Vambora Vai até mais de você Pronto Teste Pronto a gente tem que pegar bastante dessa moedinha rápido para depois comprar uma arma nova lá a gente devia ficar acertando os creeper lá sabia que tem a ponta e e aí e aí e aí e aí Ai! Atirando! Entrando aqui embaixo, Rafa E aí, garoto Tá vindo, tá vindo É você, cara Eu não sei o que que dá, mas dá o ruim que eu acho Opa, tem alguém escondido Olha, tem alguém aqui, olha Tô louco, o cara não morre, velho É você, cara É você, cara É você, cara É você, cara Olha eles aqui, vai O Creeper Vem aqui, vem aqui onde eu tô, Rafa Olha, tem quatro aqui comigo Olha lá, Creeper Eu também tô com um monte aqui, cara Vai, Esqueleto Ai, Esqueleto Aê, conseguiu Vou dar da doze Ai, meu Deus Nossa Senhora Na próxima A gente vai comprar uma arma melhor pra você As aranhas vai vir no Rafa Meu Deus Meu Deus, mano Ai, meu Deus do céu Corre 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 pra lá Ah, não dá pra correr É uma gangue Corre 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 Um clicar Corre Meu Deus Quim? Meu Deus, Rafa vai atirando, vai atirando cara, vai atirando atira neles ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu vai atirando, vai atirando vai atirando vai atirando ai Rafa, vai atirando eu não vou atirar vai atirar vai atirar vai atirar vai atirar vai atirando Não, 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 não. Quase que você morreu, cara. Abelinha! Nossa senhora, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu morrer. Gente, como é pra sair, na verdade, tem que entrar de novo, você vai ter que me seguir de novo, tá bom? Mas escreve. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Calma, calma. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Wow E aí 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 Você claramente fez isso antes. Bem feito. Agora, vamos comprar seu próprio blaster. Você o peguei. Eu vou precisar de esse blaster de practice. Obrigada. Ah, o barco de blaster. Eu posso sentir sua emoção aqui. É isso? Aqui são alguns livros de Nerf que eu encontrei por aqui. Deve ser suficiente para um microshop. Olha lá, R$250 ela deu para nós. Certo? Tem que ver um que custa R$250. Esses todos custam caro. Custa R$2.000, R$3.000, R$1.000. Está vendo? A gente vem aqui procurar uns de mais baratinho. R$250 a gente precisa. Todos esses aqui são R$250, Rafa. Você pegou esse daí? Deixa eu ver. Agora, para o evento principal. Volte para o lobby. Você pode sempre voltar mais tarde, uma vez que você ganha mais libras de Nerf. Ok. Vê esses grandes arros perto de onde diz Select Arena? Coloque-os. Coloque fácil! Senão ela não está lascada. Agora, vamos lá. Agora... Lá em cima, rapaz! Lá em cima, rapaz! E stop blasting! Também não! Eita! Será que a gente tem que ir naquele que a gente já foi? A gente já foi nesse! Vem nesse de novo! É igualzinho! Uma coisa que a gente já tinha ido! Tem que chegar a 20 rodadas! Tem que chegar a 20 rodadas! Tem que chegar a 20 rodadas! Por que se a gente voltar naquele que a gente tem moedas? Pra ver se a gente termina ele pra comprar uma nova lá? É igual! Ó! Monta! Já tava na 18 lá, cara! Quase na 20! Daqui a pouco vamos tomar aquele resto de açaí! Tenta aí! Tenta aí! Põe pra seguir o pai aí! Vamos ver! Vamos ver! Isso aqui já é a rodada 18, cara! Tudo tipo, falta 2 pra gente abrir o meu nome! E aqui a gente tá com 7 mil moedas! Eu achei que a gente ia poder jogar em outras moedas! Entrou? Vai, vai Vai Pula Tem algum cara vivo aqui que não tá deixando acabar o round, velho, vamos procurar ele Eu não acho que era, velho Tá chocado Vem pegar essa caixinha de munição aqui na foto Cadê os caras, velho? Tá chegando? Cadê os caras? 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 Ah, Rafa, ó, aberta esse botãozinho aqui pra sair da arena, do lado, do lado, aí, ó, não, gente, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui se dá para ir em outra fase E não vai passedo Steady 250 Está na segunda onda Vou pegar uma de essa aqui Ett Oxi, cadê? Pegou as três aí, comprei? Olha no seu inventário Rafa Meu Ó Espadinha Tem bastante dinheiro aí Agora você já... Vamos supor, você já clicou em algum deles? Já clicou em algum desses daqui, ó Certo? Certo? Tem a espada Tem um arco que joga um monte, ó Segura o arco, você vê Então vamos, vou continuar aqui, ó Bora Agora a gente tá com uma arma melhor, hein? Tchau 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 Ataca é, ataca é o búbete, peixe! O que é o búbete? 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 Pode você, Rafa! Boa! Eu vou matar você, meu Deus! 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 Eu vou matar você! Eu vou matar você, meu Deus! 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 Eu vou matar você, meu Deus!